Fizeram algum comentário que o Taíde não gostou. Não gostou por causa do comentário e também porque eles frequentavam. Como a gente depois, eu sofri o que tem legal mesmo, ação mesmo, depois do disco. Porque o Jornal do Estado de São Paulo e a Folha dava na época que a gente tinha uma rivalidade. E o PP tinha uma rivalidade com o Taíde. A gente não se gostava. E isso era mentira. Isso era para vender jornal. Então fazia. No domingo, lá no encarte de cultura, aparecia o Taíde, né? É o primeiro, o Mike, o PP ou não é? Mas, nossa, ele já tinha saído. E o dele veio depois. E aí o que acontece? Eu fui um dia falar com o Taíde e beleza. Problema nenhum. E aí o Telco, como era meu amigo na época, ele ia comigo e tal. A gente veio de Santander para lá. E o Bira falou uma bobagem na rádio. Eu não lembro agora de cabeça o que seria. Mas ele falou uma bobagem. E o Taíde não, não, não segurou a onda. Aí o que acontece? Eles tinham o tempo, o 16 toneladas. O Taíde fez uma música no disco dele falando que 16 toneladas ele segurava com uma mão. Que é o... a música do... o Taíde costuma falar Corpo Cerrado, né? Que é o Corpo Fechado. Então nessa música ele fala 16 toneladas. É um segundo numa mão. Ah, tem no final da música. Que era contra o Bira. Então eles ficaram inimigos ali por causa de uma bobagem que o Bira falou lá na banda. E aconteceu essas coisas. Mas os concursos, cara, eram assim, já estavam... Esse que você tem, esse disco, ele já é um concurso, já mais... A galera que foi lá já era conhecida. Então foi uma briga já de gente conhecida. Foi um concurso que apareceu alguém que nunca tinha vindo. Todo mundo já cantava, né? Ô Mike, das equipes de São Paulo, aqui da BC também. Qual é a equipe que você mais gostava? Cara, eu era amigo de todo mundo. Amigo do Willian, da Zimbabue, amigo do Maurício Black Mad, amigo do Armando, da Secret Power. Lá na Chico Show eu tinha aqui meus amigos. Aqui, na Cascatas. Eu fui amigo de todo mundo. A gente que mexe com música, assim, tem que ser amigo do mundo. A gente precisa mesmo pra tocar a música da gente. Então eu não tinha inimigo. Assim, inimigo, como diz amigo meu, eu não tinha nenhum inimigo vivo. Mas a melhor de tocar, a melhor de baile, qual você acha que era? Que tocava mais legal as músicas? Olha, cara, eu nunca vi assim, porque a gente estava sempre do lado de cá, né? Eu nunca fui com um público, né? Mas eu gostei muito do pessoal da Cascatas. Mike, o que você diria para um jovem que pensa em cantar rap hoje? Cara, olha, o que eu posso dizer não é o que ele tem que fazer. Eu vou dar umas dicas, que eu acho que é assim. Primeiro, ele sinta a música, entendeu? Sinta se é isso mesmo que você quer fazer. Porque não faça música por fazer, cara. Porque tudo que você fizer sem vontade, sem aquela diretriz, fica vago e se perde. Então seja objetivo. Quer fazer música? Faça. Quer fazer música política? Faça. Quer fazer música divertida? Faça. Mas faça bem feito. Faça como se fosse seu filho. Que nem esses discos aqui são meus filhos. Eu fiz todos eles, não me arrependo de ninguém. Podem falar mal, podem criticar. Mas eu estava lá, eu fiz e eu consegui. Se eu consigo, qualquer um consegue. Mas desde que tenha determinação. Tem que querer fazer. Não adianta você chegar e falar assim, porra, eu vou fazer música e vou fazer pra ganhar a mulher. Ah, vou fazer pra ficar famoso. Isso não adianta, cara. Porque você some, entendeu? O duro não é você, é que nem mulher bonita, né? Tem uma namorada bonita, os caras falam, porra, como é que você consegue fazer? Conseguir não é o problema. O duro é manter, cara. Manteiga é duro. E música é a mesma coisa. Música qualquer um pode gravar hoje com o computador, você faz um disco. Só que manter o outro disco, manter o outro, o outro, e o outro. E se manter na carreira, porque a mulher não está fazendo isso. Tem show, tem empresário, tem que fechar show. É um saco. Você tem que fazer. Você se predispôs a isso, a isso e a isso, você aguenta, porra atrás. Então, se você tiver que fazer alguma coisa hoje, faça bem feito. Seja músico, seja o que for. Então, a dica que eu falo é, faça aquilo que você acha que tem que ser feito. E faça direito. É uma responsabilidade. Porque aí, cara, quando você faz música, que nem no meu caso, quando eu faço música, eu não penso em mim. Eu sei que eu tenho meu patrocinador para mostrar, para eliminar a roupa. Tem que estar com um disco novo, tem que estar no show, tem que correr, tem que mostrar, ir para fechar show, tem que ter gente para ligar, ou eu não ligar, ou eu bater na porta do cara. Fala isso, eu tenho a minha lançarina, que depende de mim. Tem transporte, tem tudo. Então, veja como se fosse uma empresa. O produto é a música. Atrás disso, tem um mundo para levar lá. Então, para a música acontecer, o que todo mundo acha que fazer música é tocar no rádio, é ser sucesso. Isso hoje é difícil. Isso é consequência do trabalho. Mas fazer música é muito difícil. É muito complicado. Você tem que querer muito. E aí que está a dificuldade, né? Aí que você vê o cara que canta 20 anos à noite, não tem um disco, e fala assim, por quê, cara? Você canta tão bem. Mas assim, não deu. Não deu não, ele não saiu de lá. Ele não procurou. Ele não foi fazer a demo nele. Ele não bateu nas portas da gravadora. Ele não bateu na rádio. Ele não fez nada disso. Por isso que está 20 anos à noite sem disco. Então, cantar por hobby, cantar por amor, cara, é legal. Mas a cigarra explode, cara. Então, você tem que fazer. Tem que fazer o seu diplominho. O seu diploma é seu disco. Aí você prova que você está fazendo, que você é um artista revolverizado. Aí as pessoas te veem, te enxergam. Sem isso, cara, só na conversa, numa faixa. Ah, eu vou cantar com fulano de tal. Ah, eu vou ser emissido daquele carro. Ótimo. Mas quer ser artista? Quer fazer isso à série? Porque, cara, hoje a música, o rap acabou por causa desse tipo de coisa. Ninguém tem muito foco. Ninguém é muito predestinado, como a gente era antes. Que todo mundo fala, pô, vocês viviam lá, faziam? Vi e faziam. Hoje não. Hoje eu falo assim, pô, vou cantar ali. Pô, vou. Aí você vai cantar lá, tem 500 caras para cantar com você. Tudo de graça. Aí você fala, pô, mas aí, quando eu cobro o meu cachê, o empresário fala assim, não vou pagar não, tá caro. Eu tenho quatro caras que cantam de graça. Só que, eu tenho meu tramo. Os caras que cantam de graça, não é meu tramo. Então, o que acontece? Esse cara atrapalha quem quer fazer o negócio. Então, seja focado. Você vai fazer? Faz de lintinho. Porque para brincar, cara, é a mesma coisa. Digamos que você seja serralheiro. Você é um serralheiro de mão cheia. Destinado, bom no negócio. Você contrata um cara que não está nem aí. Aí você dá um trabalho focado, o cara faz desenho nas peças, zoobarrar. Você fala, pô, cara, não é para fazer isso. Por quê? Porque ele está tirando do seu ganha-pão. O músico é uma coisa. O cara que quer cantar hoje, pode cantar. Só que não vira MC, não vira artista antes do tema. Entendeu? Porque hoje, depois que você quiser gravar alguma coisa, quiser ser o artista, você já tem um know-how lá, que você está tentando de graça há 200 anos naquele bairro e cantando música dos outros. Porque esse é o problema. Hoje não tem ninguém que escreve mais. Hoje todo mundo pega, eu vejo no funk aí, os caras pegam 5, 6 músicas, o cara tendo um repertório, uma é dele e o resto é dos outros. Isso não é um artista comum, assim, pé de chinelo. É um artista já que todo mundo conhece. Você vai no show do cara e canta 20 músicas dos outros. Aí você fala, pô, mas você não está lento. Você é intérprete. Então acontece muito isso. Por isso que eu falo que a pior coisa que tem para a música é o artista. O artista é que não se valoriza. Bastião sonhava alto como a limusine, mas passava a sua vida lá no magazin. Bastião, na verdade, era um sonhador que acreditava na justiça, sobretudo no amor. É que Bastião saía de domingo, dizia para todos que ia jogar bingo. Sonhava a ser um grande diplomata e ter muito dinheiro feito magnata. Bastião saía e dizia assim, uma pancada de mentiras que não tinham fim. Bastião lá na vila é muito convencido e diz que é o tal, que é o maioral. Mas vai chegar a hora que vai ser banido e Bastião terá uma surra legal. Bastião é meu tio e ele vem aí, enrolando todo mundo para se divertir. Bastião é um cara muito enrolado, só inventa atrapalhado e diz que é advogado. Advogado não é não, Bastião é enrolão, todo mundo bate palma e chama ele no portão. Bastião me falou que tem um carro bacana, muita mulherada em casa em Copacabana. Eu descobri que era mentira, Bastião com uma bagana, sempre corre da polícia, muito azar e pouca grana. Bastião me falou que é um cara esperto, ataca a neurose quando vem um carro aberto. Eu juro pra vocês que eu não sei falar inglês, Bastião é meu tio e eu dou ele pra vocês.